Greve dos trabalhadores de segurança do aeroporto de Frankfurt, o tráfico aéreo no terceiro maior aeroporto da Europa, sofreu perturbações nesta manhã de sexta-feira com a anulação de mais de 40 voos em consequência da greve do pessoal de segurança. Um trabalhador das equipas de segurança explica o que está em jogo nesta greve. O nosso empregador avançou uma proposta que deixou de ser aceitável. Este é um aeroporto internacional, nós vivemos aqui, numa região onde as rendas são extremamente caras, onde os salários estão muito abaixo dos valores praticados no aluguer. Surpreendidos pela anulação dos voos, os passageiros protestam. Temos um atraso de 12 horas com a Lufthansa. O nosso voo foi cancelado. Era a nossa viagem de regresso e agora estamos aqui, presos. Isto é inacreditável, inacreditável. Segundo o sindicato alemão, Verdi, os trabalhadores de segurança que controlam as bagagens e os viajantes antes da entrada nos aviões recebem atualmente entre 10 e 13 euros por hora. Um comunicado da Fraport, a empresa operadora no aeroporto de Frankfurt, admitiu que outros voos possam vir a ser cancelados durante o dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau.